E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal do 350Z. Mano, hoje eu vou deixar meu amigo Renato Garcia. Mano, não só andar de treino no meu carro de drift. Olha, galera, eu vou andar 350Z do Léo, hein? Que legal! Que legal! Não dá mais! Não tem chance dele, só um pouquinho, vai acabar com o pneu pro carro. Morão, morão. Mano, o Renato, ele tá querendo muito. Eu fiz aqui? É. E aqui é um lugar perfeito, mano. Mano, eu não vou só deixar ele andar no meu 350Z. Ele quer fazer drift. Renato, só não estraga meu carro, de verdade mesmo. Maneiro comigo e alguém fumando de fora? Maneira. Pode ser. Ai, meu Deus. É tudo pra lá e pra baixo. Tudo. Isso. Renato. Eu vou com você. Eu vou com você. Gui, tá ligado? Segura. Eu vou só ver como que ele funciona primeiro. Gente, bora. Ai, meu Deus. Renato. Ai, meu Deus. Nossa, o ramo dele é meio duro, né? É, duro. Tem que ser com vontade. Ô, rapaziada. O Renato tá no carro aqui já. Mano. Certa o carro. Uou! 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 Vai. Boa, bora, 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 bora. Boa, bora. Boa, boa. Boa. Nossa, valeu, Deus. Nossa, tá com massa, né? Nossa, foi bom, hein? Gostou? Nossa, tá com massa. Tá, mano. Nossa, o que é isso? Boa, bora. Boa, bora. Boa. Boa, boa, boa. Olha lá. Boa, boa. Boa, boa. Nossa, mostra, mostra. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Não perdeu. É, eu para. Para. Vamos parar agora. Meu pneu. Meu pneu. Não, para, para. Todo mundo não para. Você vai para o carro, porque... Tem que desfilar o carro, né? É, é isso. Por favor, né? Meu Deus. Meu carro tá pra competição, mano. Meu carro tá fácil, gostou? Mano, tá pra competição, pai. Gostou mesmo? Dá sua voz pra dar isso aqui. Meu Deus do céu. O carro ficou muito sensacional, rapaziada. Eu juro. Juro. É um pneu, isso? É, é. É isso. O pneu tá... Mas sobrou pra galera andar ainda. Não, muito, muito. Mano. Que verdade mesmo. Acabou com tudo. Palmas, palmas. Meu amigo. Eu acho que ele acabou com os pneus. Rapaziada, atendendo o menino. É nós, mano. Tamo junto. É? É, Alex. Falou, mano. Eu vou acertar o posto. Mano, o... O... O ônibus faz driftinho, tá? Tem um posto aqui em cima. É. Aí, ó. Vou ter que devagarzinho, rapaziada. Vou deixar levar a bicicleta. Falou. Mano. Já cê perdeu? Criança na ama. Falou. Mano, da hora demais o dia de hoje. Da hora demais o dia de hoje. Mano, o Renato fez drift com o meu carro. É... E mais. É, ganhando a bicicleta. Bora então, rapaziada. Tá, tio. Tá aqui bem devagarzinho, mano. Renato tá bom com os pneus. Ele tá doido. Ah, não. Não tá no chão não. Tem um pouquinho, né, cara? Ah, não. Tá. Dá pra chegar no... No posto. No posto. Vambora. Tem que... Vai ter que passar de lado, assim. Vamos lá. Nossa. Mano, a barulheira ele faz, segundo ele, entendeu? Tá com a... Parece um monte de pedrinha. Né? Então, rapaziada, bora nessa, então. Mano, chegando no posto lá. Tá, pega uma barulheira do caramba, ó. Nossa. Tá lá, 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 lá. Nossa, um monte de pedra pegando no monte de baixo ali. Né? Olha. Acho que tem um posto, é pra esquerda ou pra direita? Aqui, ó. Pra direita. Só fazer um da florinha e... Segura o posto. Segura aí. Ó, já tá soltado, filho. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Não, tem pra lá, Betinho. Vai, boa. Nossa, não dá relação. Vixe, meu Deus do céu. Ferrou. Parou todo o trânsito. Rampa, rampa, vai, rampa. Uhul. 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 Ó, bora, moleque. Bora, bora, bora. Acabou a frente, a polícia. Certo, pega. Sai da frente, caba o frente. Vai, rapaz, vai. Bagulhoto. Meu Deus. Esse carro aqui, ó. É uma emoção. Esse carro aqui, eu amo ele, mas olha. Ó lá, cabecê. Só dá trabalho, hein. Vai, eu amo ele. Eu amo ele demais. Você viu, mano? Ainda bem que ele tem um monte de chico. Ó, nossa, não é dois de ir sozinho. Lógico que eu vou lá naquele posto ali. É aquele ali mesmo. Lógico que eu vou lá naquele ali, hein. Vamos lá lá, vai pra lá? É. Se tivesse um pneuzinho, né, fazer a mão dele, chico. A luz, velho. Vai, 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 vai. Uhul. Aí, chegamos no porto, rapazada. Aqui, 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 ó. Ó o esquerdo, vamos ver o que é isso? É, aqui, ó. Ó o que é isso? Ó o que é isso? Ó o que é esse pneu? Ó o que é isso? Onde é esse pneu aqui, meu senhor? Ó aqui, ó. Do outro lado, lá, ele falou. Ó. 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 Valeu. Aê, rapaziada. Chega. Bora. Bora. Nossa. Esse carro aqui, ó. Fala uma coisa pra você. Se tivesse pneu chinês, ia estar... Não, ia estar dentro de casa, já. Mano do céu. Esse carro deu trabalho, hein. Deixa eu ver se pegou alguma coisa na hora que sair do quebra-mola. Ah, não. Tá suave. Nossa, mas não tem nadinha de pneu, ó. É, tem que encher, senão já era. Ah, não. Mas aqui não tem como. Eu tenho pneu lá em casa, só. Vai ter que encher e ir pra casa correndo. Tá encher, né? É que tá um furinho bem pequenininho. Aí. Bom, rapaziadinha. Terminado. Terminadinho. Deixa eu dar isso aqui pro patrão aqui, ó. Fala, irmão. Valeu, velho. Nós tamo juntos. Marcha agora? Vê se isso aí não tá no chão, não. Acho que não, né? Ah, então bora. Agora eu tô solado. Faltou então? Aham. Puxa. Eu acho que ele ia. Eu acho que ele ia. Botei a rescapa. Eu acho que ele ia. Vai. Vai. Olha o cara aqui. É tudo assim, ó. Bora, bora, bora. E aí, rapaziada. Vamos conseguir chegar em casa. Que glória a Deus. Vamos levar aí bem de boinha. Porque vocês entendem, ó. Vocês tão vindo aqui. Tá batendo. Tipo, a daça do pneu. É. Aí tipo, o carro tá perigoso, tá ligado? Tá iniciado o pneu. Aí. O bom que a gente não quiser é que a gente vai chegar em casa. E esse barulho vai, ó. Tá aqui e lá em casa. Tá, 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 tá. Ó. Nossa. Mas é o quê? Vamos com a Artilt? Vamos com a Artilt assim mesmo. E eu tô querendo ir com esse carro pra Porto Rico, Gerdita. Ah, será? Vamos ver, né? Eu acho que irá, hein? Ah, não. Dá pra ir. Não, lógico. Tipo, eu tô pensando em... Você pode acabar pneu? Não. Olha aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai ter que aguentar, tá aguentar. Deixa qual é a agonia. Deixa eu colocar agonia. Chama lá. Esqueça tudo. Ixi, fulano. Ah, vai ter que... Ah, mentira. Nossa, você é pilandra, hein, garra? Eu falei, nossa, vai ter que parar, vai ter que chegar aqui. Isso é pilantra, hein? Pilantra, tem que esperar sim, rapaziada. Bora partir pra casa, mas só vai chegar de noite agora. Mas bom, rapaziada, cheguei aqui em casa. Mano, foi de uma confusão no meio da rua. Mas o que é importante é que hoje deu tudo certo, mano. Acordei cedo, corri de manhã, ganhei a bicicleta. Mano, o Renato ainda pegou meu carro, fez drift, causamos na rua, estourou pneu. Bagulho louco, bagulho. E foi diferenciado. Hoje o dia foi diferente dos iguais. E é isso, vou deixar nesse vídeo pra quem você gostou. Deixa o like, rapaziada. Valeu, falou e fui.